Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser divertido, mas eu vou te dar Salve rapaziada, seja bem vindo a um vídeo de Firelight aqui no canal Um jogo que vem crescendo muito rapaziada E que diz que vem com uma proposta de acabar com o Free Fire É 30? É 11 e pouco Você vai ficar bem com a sangue todo o seu Não, não, não é nada difícil Pregnação Message, modificação de pedido Nossa, parece cada cidade pra mim também Parabéns Pliny, você está convidado para o wipe da Safira City Ah, eu bloqueio tudo isso aí Acção disponível, runa 5 pessoas entram no Discord Dá uma nova porra Mais de 100 roupas exclusivas para pressionar o seu estilo Ações emocionantes, roupas, corridas, missão e muito mais Empres da cidade, entre o Discord Estamos procurando novos membros para a equipe da Safira City Uh, desculpa, posso pegar este tipo? Oi bebê Oi bebê Onde tem sim Nossa Os caras brabos Só os mestrizão Só os caras que comprou Tem como conversar com os caras aqui Também é Não sei não Você é idiota A minha parte do espaço que a gente conversa Caralho Fica a boca Fica quieto E aí Suave Vem 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 Mas É Direito! Estou sob ataque. Precisa de reforçamento. Abre o fogo! Eu preciso de uma arma de SMG. Ei! Não pode ser um bom sentimento! Eu te encontrei! Acho que era eles pai então. Estou aqui né pai? Estou aqui, estou aqui. Está aparecendo na tela para vocês aí? O que? Amassador. O cara vai voltar, tá? Não. Um novo Reaper chegou. Ei pessoal, vem aqui! Reloadando. Vai de vocês aí. Não dá nada, vai ele. Você não volta mais, é. Olha, tem um cara de carro lá. Eu senti o perigo. Está lá com uma anel. Uma anel? Hum. Desceu, desceu, desceu. Desceu não. Eu estou no ar. Direito! Coloque o fogo! Coloque o fogo! A luz do fogo! A luz do fogo! Está chegando! Restaureando o chão! A luz do fogo! Eu estou mostrando as dEDs. Desculpa, galera. Rápida lá. E aí eu vou pegar minha bala aqui. A Zora é muito ruim, né? Vamos com ela mesmo, né? Até pedi um airdrop aqui, vou ficar moscando. Galera, vamos... Eu vou te esconder aqui, ó. Calma aí, Azu, espera o frilha, ele foi no banheiro. Tão jogando o que? Boa sim, porra. Pode ver que é o caralho. O corte é o capitão. Cadê o capitão? Mamãe. Você não tá me chamando de capitão não, né? Ah, parecia a voz do capitão, cara. Merda. É a segunda pessoa que confunde já, tá? É, igual a gente. Meu irmão. Pô, cês tão muito bom, né? O Zeperiqueta tá me protegendo aqui, ó. Cê quer que te proteja? Aliás, é uma equipe, cê não sabia? É, fala pra eles, Zeperiqueta. Às vezes eu tenho que me aventurar, né? Mas é uma equipe. Engraçado, hein? Eu não consigo aqui, eu sou melhor, mano. Tem que me seguir. Ah, nada. Eu tô com duas. Mesmo cê roubando minhas kills. Depende, depende. Calma aí, né, senhor? Ah, eu ia pular isso. Você pula primeiro. Essa partida aqui é a dos bots. Bom pra nós, né? Vai até ganhar. É. Um sabote contra a play, eu quero que se foda. Eu quero mostrar a KDA. É, bosse. Cê viu lá os caras lá, só a grã-mestre na porra do bagulho lá. Até os carinha falando. Nada. O carinha falou, nossa, só a grã-mestre. É isso aí. Chorando igual a... Você tá o que, Pinho, já? Diamante. Eu dei uma caída aí. Eu tava... Grã-mestre já. Não, mas aí o jogo vai dificultar, né? Não, mas aí o jogo vai dificultar, né? Tocou. Não, foi não, porra. Eu escutei um tiro. A regra é K, né, Pinho? Fez barulho e foi no soco. Tem que ficar aqui. Eu acho que não tem que ficar aqui, né? Eu acho que não tem que ficar aqui, né? Respawners. Na casa do meu pai, hoje, sonhei. Tô com o bim fuchu. 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 Matou o Jazé também? Também. Com certeza. Ai, Jazé, não dá não. Aqui, ó. Matou o caramba. Caramba. É o outro. Caramba que eu não entendo. Os caras vão fazer essas... Essas propagandas de roupa, né? Só procura os caras bonitão, mano. Não tem um cara feio, velho. Né? Aqui, ó. Esse cara tem que me chamar, mano. Tem que me chamar quando for assim, tá ligado? Eu não sou forte igual o cara da foto aqui. Né? Eu sou um pouquinho mais magro, tá ligado? Vai tentar, vai tentar. Vai comprar, vai tentar. Vai tentar, vai tentar. Meu Deus, o tá. Ele tá independente. Ele criou um só, um sózinho. Meu Deus. Vem, ô. Tem que fazer mais que eu, porra. Deis estão em três ou quatro pessoas jubilão? Batata. Na verdade, ele tá em três, com o Azul tá só. Viu, né? Sempre amassando, sempre? Sempre lá, daqui a pouco ele vai me lá, vou ruir. Você vai ver. O que eu faço mesmo, que Deus quero. Eu preciso deixar meu saco ainda. Como não, rapaz? É periquita que tá sendo MVP aí, mano. Para de encher meu saco. Quem que tá sendo MVP, Zé Periquita? Não dá pra do Zé, não. Não dá pra do Zé, não. Não dá pra do Zé, não. Eu deixo o cara com um tracinho, o Zé vai dar um tiro. Fiquei mesmo, fiquei mesmo. É lógico, agora eu já matei quatro já. Vou dar pra dele agora. Vou jogar smoke na sua cara. Deixa eu ver, meu amigo, que tá online. Tem God's Viva, 17. Se não terminar em primeiro, não terminar em segundo. Não, mas eu, clean e Zé Periquita, não tem um choque adicionado. Puxa, o choque não tá online. O que vocês estão jogando quatro pessoas? A mulher do Zé Periquita. Isso, tira ela. Pode tirar. Pode tirar. Rapaz, se ela sair frigo, Zé, eu botei o passeio junto. É, aí eu não posso influenciar, tá ligado? Eu vou pedir uma coisa aqui só pra todo mundo vir, já que vocês querem aqui, ó. Quando você perde, é se os cara vem. Um hardrock, os cara vem babando. Fiquei bem na beiradinha da safe. Cuidado em um caralho. Mano, por que eu não consigo entrar? Nossa, eu tomei. Olha aí, olha aí, tá lá em cima. Nossa, tomei. Ah, tomei, mano. Sniper, filha da mãe, mano. Tomou o Azul, porra. Morri. 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 Restorando shield. Cuidinho. Falei. Você queria aqui ou tá aí, ó? O Zé Periquita morreu também. O Zé Periquita morreu também. Comida, se você quiser dar em frente, eu vou jogar quase pra jogar sozinho. Foda-se. Morremos, galera. Tá vendo os bots aí, ó? No final é isso. No final não sobe o meu bot. Ah. Mas o Zé Periquita nunca falha. O Zé Periquita MVP de novo, mano. Mano. Tô acostumado já, tô ficando chateado, tô acostumado. Mano, por que eu não consegui entrar no clã? Porque é só quatro que consegue. É só o quê? Só quatro que consegue. Tem que criar piratas dois. Tem limite, mano. Que bota. Uhum. Chamou o Azul aqui. Azul tá em squad ainda. Não vou falar nada pra ele, não. Azul tá com o nome. Vai jogar comigo. Foda-se. Acho que eu tô ligando. Cadê você? Vou te chamar agora. Tô só mudando meu... Meu negocinho aqui, mano. Que isso? Vou pegar a água ali. Azul, tô fazendo o primeiro casamento B do RP, mano. Foda-se. Aí, aí, aí. Tchau, tchau.